Se você nunca caiu em um golpe, provavelmente conhece alguém que já foi vítima. Os bandidos investem tempo para conseguir dinheiro fácil. E toda a atenção é necessária na hora de comprar ou vender algum produto. No final de semana, quatro pessoas foram presas, suspeitas de aplicar o golpe do falso Pix em diversos comerciantes de Goiânia. O golpe do Pix falso, ele se dá da seguinte maneira. Os criminosos, que na verdade não atuam só uma pessoa, é uma associação criminosa, onde tem a participação de várias pessoas, eles criam um Pix, um comprovante de Pix, faz de uma forma perfeita. E ligam para lojas, estabelecimentos comerciais, por exemplo, compram uma televisão, um ar-condicionado, e enviam esse comprovante Pix falso para o empresário ou algum funcionário que ali trabalha. No final do mês passado, um casal teve a moto furtada depois de anunciar o veículo em um site de vendas. O suposto comprador entrou em contato, o encontro foi marcado, e o homem pediu para dar uma volta para testar a moto e fugiu. O veículo foi encontrado três dias depois, na Bahia. Não sei se é a cidade natal dele, mas que ele foi parar lá em Santa Maria da Vitória, na Bahia, foi, na moto. Ele já pegou a moto com o intuito de ir para a Bahia, né? O intuito dele era fugir, realmente, na moto. Em outro caso, um homem anunciou na internet a venda de um ar-condicionado no valor de R$ 1.800. Por mensagem de celular, o suspeito, que se identificou como Jean, disse que ficaria com o ar e que revenderia para um casal. O equipamento foi entregue diretamente para esse casal, antes do pagamento ser feito por Jean, que desapareceu. Entrou em contato conosco, interessado no ar, marcou o local, teve interesse no ar-condicionado, e disse que um casal estaria vindo buscar o ar-condicionado e pediu para que a gente não divulgasse o preço. Ele frisou isso, olha, vocês não passam o preço para o pessoal que está indo buscar, porque eu estou vendendo parcelado e eu vou vender um pouco mais caro. Todos os dias, casos de estelionato, principalmente pelos meios digitais, são registrados em delegacias como essa aqui. Segundo a Polícia Civil, desde a pandemia, os bandidos passaram a usar com mais frequência a internet para aplicar golpes. A orientação é sempre desconfiar. O cara está vendendo um bem aqui em Aparecida de Goiânia, porque a cajinha dele é lá da Bahia. Você já desconfia, entendeu? Aí se você transferir para o proprietário do veículo, o mesmo nome que está na conta bancária e do documento do veículo, você tem como chegar para o juiz, juiz está aqui, eu paguei aquele bem para o proprietário, está tudo correto. Mas hoje em dia não, as pessoas caem em golpe para comprar um veículo muito abaixo do valor do mercado, pagando para um terceiro, que ninguém sabe montar esse terceiro. Aí geralmente é banco digital, não aí você tenta consultar pelo sistema da polícia, a pessoa mora no Nordeste ou mora no Tocantins, entendeu? Então assim, as pessoas têm que ficar atentas. Dentro ou fora da internet, os golpistas estão por toda parte. Na semana passada, esse casal chegou com uma criança nos braços em um restaurante japonês. Os dois escolheram uma mesa afastada da saída do estabelecimento. Depois de quase uma hora, eles mudaram de mesa. Dessa vez, foram para perto da porta e fugiram sem pagar a conta de mais de 300 reais. Ele é tipificado no artigo 176 do Código Penal, chamada Outras Fraudes. É a pessoa que senta em restaurante, come e não paga a conta. É a pessoa que vai no hotel e sai do hotel de fininho, sem pagar a hospedagem. Isso é um crime também. As pessoas não podem cometer isso. É Outras Fraudes, mas é crime. Esse consultor de segurança dá algumas dicas para quem realiza compras pela internet. Pedir a essa pessoa nota fiscal, mesmo que seja um produto usado, que você tenha condições de saber de onde vem esse produto. Caso você acerte ali a compra desse produto, que essa pessoa de preferência não venha na sua casa. É uma questão de prevenção. Mas que você marque um local para fazer essa transação. E ao ir, de preferência, leve uma outra pessoa com prevenção e segurança, e que esse local seja um local público, para que não haja nenhuma tentativa dessa venda ser um assalto.